O que é o Maurício? O Maurício é sacanagem, Deus já não ajudou De graça, velho Sabe o que é o pior? Aquele mau negócio Vai que libera o áudio e fica ao vivo Cadê a musiquinha? Ele não libera nem foder Libera essa porra, caralho Vai, abre logo, Maurício Eu quero falar com a galera Responde, porra Já tá ao vivo Já tá ao vivo? Entregamos o segredo, Maurício Salve, meus queridos Sejam muito bem-vindos a mais um Ironcast Hoje, Domingueira Brava Hoje eu tô numa correria danada Já fui pra São José dos Campos Fiz uma palestra incrível lá 3.500 pessoas Mas eu voltei aqui animadaço Pra poder trazer as novidades da semana Tudo em relação aos projetos Então, se você, nesse Domingão lindo, já terminou De bater aquela baita macarronada da mãe Tá aí Jiboiando no sofá Desencanado da vida Curtindo o seu domingo Ou então ali, curtindo no seu celular Seja muito bem-vindo ao nosso Ironcast Padrão domingo Que vocês adoram Do meu lado eu tenho nada mais, nada menos Do que Julião Balestrinho E aí, Renatão E aí, galera Tudo certo, Renatão A gente tem que trabalhar Porque o Maurício tem cirurgia logo Chegou tarde, bicho Não, mas essas coisas a gente não pode falar ao vivo Não vamos falar mais nada sobre isso Bom, pessoal Antes de começar aqui o Ironcast Maurício é um faster na tela Porque eu quero apresentar pra vocês Uma edição especial Que você Que tá torcendo pros atletas do Mr. Olimpia Tem que garantir Que é a faster edição Road to Olimpia A edição comemorativa do Mr. Olimpia Na assinatura Renato Cariani Você encontra na faster Pra você guardar de recordação Esse campeonato Que todos nós A partir de segunda-feira que vem Não amanhã, na próxima Estaremos lá Dando cobertura em detalhes pra vocês A promoção Road to Olimpia Tá no ar E deixa eu explicar Corpo interno totalmente em aço inox Olha essa garrafa, gente Que linda Três camadas metálicas Pra garantir o máximo Da conservação térmica Sabe o que significa? Bota um líquido quente aqui, ó É o dia inteiro quente Bota um líquido gelado Pode estar um calor Da desgraça Dentro do seu carro Que ela garantirá Totalmente gelada A sua aguinha Foster é a melhor marca de garrafas Porque além de toda essa estrutura Ela tem um bico Maravilhoso em tritã Único nesse material Fechamento totalmente vedante E uma alça totalmente ergonômica Você vai tomar mais água Sabe por quê? Porque essa garrafa Te convida pra tomar água Como comprar a edição Road to Olympia Renato Cariani Faster.com Fastergarrafas .com.br Não Garrafafaster.com.br Garrafafaster.com.br Cupom Cariani15 RC15 RC? Vocês mudam toda hora de... RC15 não É porque esse RC15 É especial do Road to Olympia Cariani12 Para a linha convencional RC15 Para a Road to Olympia Que Por ser uma edição limitada Promoção 15% de desconto 15% de desconto Usando o cupom RC15 Na www.garrafa Garrafa Não é garrafas Garrafafaster.com.br E já aproveita Siga lá pra você conhecer As novidades Que vira e mexe Tá rolando Faster.com.br E Faster.br No Instagram Olha essa daqui Moisés Essa aqui é a Tremendona Olha essa alça Tremendona Tremendona Ficou boa Pega a Tremendona Pai Isso aqui Você não vai ficar magoado De eu mostrar uma Tremendona Assim pra você Com a sua cirurgia amanhã Né Mauricião Entendeu? Vai ficar magoado Isso aqui não é pra te intimidar Mauricião Isso aqui precisa tomar Muita água Pai Faster.br É o Instagram deles Cariani12 Pra linha geral E a Road to Olympia RC15 Mauricião Ontem Danilo Gentili Veio para o CT Mesmo eu Não estando aqui presente Nós tínhamos uma missão No estádio do Morumbi Ver o São Paulo Dar pau no Grêmio Desculpa gremistas Mas quando vocês ganham Vocês sacaneiam São Paulo meteu 3 a 0 no Grêmio E eu Maurício E Gustavo E o meu filho Estávamos lá assistindo Junto com o meu amigo Querido Pararam o estádio Renatão Um beijo pra você Ronaldão e a esposa dele Pararam o estádio Na saída Foi foda Na hora que eu saí O Felipe colocou o carro na porta Primeiro quando eu consegui entrar Quando eu entrei no carro As pessoas batiam Só faltaram virar o carro Meu Deus do céu Só mais uma Só mais uma Só mais uma Galera vira Não Sai daí Começaram a mexer no carro Batendo no carro Você teve que sair Você saiu ou não Não Fiquei quase uma hora Pra entrar no carro Uma hora pra entrar no carro Aí eu falei pro Maurício Falei Maurício Levando em consideração Que tem Aproximadamente Quantas pessoas tinham Maurício no estádio 47 mil pessoas 47 mil pessoas Acho que vai demorar um bocadinho Pra eu poder tirar foto Com todo mundo Aí eu falei Tem que entrar Aí o Gua entrou Olha em ação Pessoal Pô não vai dar tudo tal Aí saímos ali Mas rapaz Olha isso Olha lá Parece que é um balão Na porta do estádio Parece que é um balão Olha lá E dentro do carro Meu amigo Aí dentro do carro Dentro do carro O negócio ficou louco Era muita gente Era muita gente Que legal Aí eu ia passar o dia inteiro ali Entendeu Pô parabéns Reconhecimento é tudo Não Mas eu tenho muito carinho Pelo pessoal E aí tivemos que ir Mas Nós estávamos no estádio Danilo Gentili Falou assim Renato Eu vou treinar Cumprir a minha meta De três De três treinos semanais E foi a primeira vez Que Julião Balestrin Treinou Com o Danilo Gentili Logo mais vai sair ao ar Mas Nos antecipe aqui Como é que foi o treino Julião Foi bom Primeira vez que ele faz Um leg day na vida Primeira vez Bastante encurtamento De cadeia posterior Isso dificultou um pouco Os exercícios Muito alto né Muito alto Ele tem as pernas tortas Julião mesmo Tem Ele fala que ele tem as pernas tortas Tem A gente precisa ajudar Ele ali a alinhar aquilo lá Pra ficar perfeito E a gente vai fazer Tanto é que Logo após a sessão de treino Ele já fez uma sessão de quiro ali Já é a segunda dele Já é a segunda E assim Cada sessão Ele vai voltar melhor Então A cada sessão Tenho certeza Que o funcionamento Das articulações dele ali O alongamento Estarão cada vez mais dentro Do que nós precisamos Pra trabalhar Certo Fiz o que pude Todos os exercícios de pernas Estreamos A sarra machine Foi bem legal Já chegou a máquina? Não A sarra machine Lá no canto Ele é a lação pélvica Ah ele nunca tinha feito Ele deu uma sarrada Ele nunca tinha feito Fez uma sarrada Pela primeira vez ali Não se deu muito bem não Renato Acho que ele não manja da arte Será possível? Não cara Ele foi mal ali naquele exercício Ai estou com muita dor Isso e aquilo Reclamando Não sei se na cama Ele faz aquilo lá não Acho que tem que ser No papai e mamãe Sarrada fraca Sarrada fraca Danilão Mas ele no leg press Mostrou muita dificuldade Renato Ali no leg press Você percebeu que no leg press Ele tende a fechar os joelhos dele? Não só fechar Ele não consegue estender a perna Não consegue Ai no final A gente conseguiu fazer panturrilha ali Pela primeira vez Ele conseguiu estender a perna Com dor Mas estendeu E ai ele começou a fazer ali já Bem levinho Só o peso da máquina Mas já foi o suficiente ali Para ele conseguir pelo menos Estender a perna E movimentar a panturrilha Que ele não movimentava Então foi bom Gostei Passou esse panorama Para o Bruno Para o Bruno Sim O Bruno ficou uma hora ali com ele Na sequência depois Fazendo agulhamento Fazendo realinhamento Da coluna dele Foi bem bacana Acho que ele saiu satisfeito Bom pessoal Vocês sabem O projeto com Toda essa galera Tem como objetivo Inspirar Motivar E ensinar Todos vocês Só que é muito importante Para a motivação E inspiração De todos Que todos os participantes Realmente Façam E ai O meu grande desafio Com o Danilo Era Será que o Danilo Será capaz De continuar Vindo? Será que o Danilo Será capaz De continuar Reproduzindo? E cara De verdade Eu estou muito orgulhoso Do Danilo Estou muito orgulhoso Porque apesar Do pouco tempo Sábado agora Ontem Fez exatamente 14 dias de projeto Não é Maurício? Me recordo muito bem No sábado Que nós estávamos aqui O Julião Estava fazendo presença VIP 14 dias Aquele sábado chuvoso Chuvoso E ele Resiliente Está vindo E assim Muito disciplinado Com a alimentação Desde o início Do projeto Ele vem trabalhando A alimentação dele Muito organizada Fazendo jejum intermitente Fazendo apenas Escolhas saudáveis Reduzindo em calorias Preocupado com as proteínas Então o Danilo Realmente Para mim É uma grata surpresa É uma grata surpresa Porque acima de tudo Com a loucura Que é a vida dele Ele faz muito show fora Pessoal Então uma hora Ele está em Blumenau Ele está em Florianópolis Ele está no Rio de Janeiro Fazendo shows Ele é um artista Se apresenta Ele é um humorista Juntamente com isso Ele tem uma rotina pesada Pessoal De noite É um programa diário Diário Então Para ele conseguir gravar Todos os quadros Ele chega lá 11 horas Meio dia No SBT Que é longe Para caramba O SBT é muito longe Ele sai Ele chega em casa 11 horas da noite E Segunda Terça Gravando Quinta Às vezes gravando Quarta tem show Sexta tem show Sábado tem show Quinta tem show Então é muito difícil Mesmo assim Ele está organizando A rotina dele Que eu falo para vocês E incluindo A atividade física E alimentação saudável Na rotina Na rotina E aí A rotina